O suco detox ajuda no emagrecimento e faz muito bem para o nosso organismo. Por isso, no quadro Privilégio Gourmet de hoje, convidamos a nutricionista Roberta Larica para ensinar uma receita rápida e deliciosa. Confira! Hoje o nosso Privilégio Gourmet está bem saudável. Nós vamos ensinar uma receita de um suco detox que é super fácil de fazer em casa. Eu estou aqui na clínica da Dra. Roberta Larica, que vai ensinar para a gente, né Roberta? É super fácil o suco, né? Pois é, hoje o suco detox está em moda, né? Todo mundo quer aprender a fazer, por quê? Quais são os benefícios de um suco detox? Ele auxilia no processo de emagrecimento porque ele tem uma ação detoxificante, ou seja, ele elimina toxinas que a gente acumula no fígado. Então, previne doenças, melhora o inchaço, melhora o funcionamento do intestino, melhora a pele. Além de ser super nutritivo, então uma fonte de cálcio, de zinco, de vitaminas e super fácil de fazer. E tem algum horário específico para tomar ele? O ideal é sempre pela manhã, porque como a gente passa muitas horas em jejum dormindo, o melhor horário para absorver qualquer nutriente é pela manhã. Então, é o lado melhor. É importante sempre fazer na hora, né Roberta? Fazer ele tomar. Exatamente. Porque perde muitas vitaminas e deixar ele... É, principalmente a vitamina C, ela é perdida em contato com a luz. Então, o ideal é faça o suco e tome. E como que é o suco hoje? Então, eu separei uma folha de couve orgânica, um pedacinho de salsa, eu vou usar meia pera, meia maçã e um pedacinho de gengibre que tem uma ação termogênica, digestiva e é uma fonte de zinco bem interessante. Para 250 ml de água. Esse suco pode ser coado ou não. Então, vamos lá para a receita. Você vai jogar água, né? 250 ml de água, meia pera. Porque você não tira a casca da pera, né? Nem da maçã. Exatamente. Para aproveitar bem as fibras, né? Até porque a concentração maior de vitaminas fica sempre na casca dos alimentos. Já a couve e a salsa, elas têm muita fibra. Então, o suco fica bem grossinho, fica quase uma vitamina, né? Então, quem não gostar, pode coar. Então, uma novidade que está em alta, as pessoas realmente têm buscado, é a biomassa de banana verde. Por quê? A biomassa de banana verde, ela contém amido resistente, que é uma substância que serve como alimento para os lactobacilos que moram na nossa flora intestinal. Então, quanto mais saudável estiver a minha flora intestinal, melhor a absorção de nutrientes. Então, vamos jogar todos os dias um cubinho de biomassa de banana verde. E como que faz essa biomassa? É o seguinte, você compra um cacho de banana verde, qualquer tipo de banana. Lavar com uma buchinha a casca das bananas, vai só soltar do cacho com casca. Bota na panela de pressão coberta com água as bananas com casca. Deixa cozinhar durante oito minutos, a partir do momento que a panela começar a pintar. Desliga a panela, deixa esfriar um pouco, retira as bananas, descasca, bate o miolo da banana no liquidificador, faz um purê de banana. Com esse purê você vai congelar em forminhas de gelo. A recomendação é um cubinho de gelo de banana verde todos os dias, de biomassa. Pode ser acrescentado no suco, que é a forma mais prática de se utilizar, ou em bolo, pães, suflês, supas, até para papinha de criança se usa a biomassa. Agora vamos experimentar o suco, né, para ver se ele é gostoso mesmo. Muito bom. Não precisa adoçar, né? Não, fica muito bom. Vale a pena. Munique é um dos centros comerciais mais desenvolvidos da Alemanha, uma cidade rica por sua cultura e história. Um dos mais tradicionais hotéis da cidade é o Mandarim Oriental Munique. Essa é a nossa dica de luxo de hoje. Localizado no Centro Antigo, em meio a estreitas e charmosas ruas do coração da cidade, o Hotel Mandarim Oriental Munique oferece a perfeita combinação entre o estilo oriental e a luxuosa praticidade alemã. A localização é em uma área tranquila e atraente. Combina luxo, conforto e extravagância na medida certa. Os 48 quartos e as 25 generosas suítes foram decoradas com uma estética elegante e sóbria, utilizando tons terrosos e paletas de bege, creme e castanho entre os tapetes, as cortinas de seda e os revestimentos. Painéis em madeira, cerejeira e pés direitos mais elevados criam uma atmosfera discreta. As acomodações contam com as toaletes revestidos em mármore, com piso e espelhos aquecidos. O Mandarim Oriental Munique proporciona deliciosas experiências gastronômicas em suas dependências. Premiado como uma estrela pelo guia Michelin, o restaurante Marx é um dos mais famosos da cidade. Os pratos, inspirados na cozinha francesa contemporânea, receberam um toque asiático bem equilibrado. O Lobby Lau de Mandarim Bar, decorado por sofás confortáveis e descontraídos. Obstu M.O. funciona como uma brasserie, servindo um saboroso menu que muda a cada três meses. E como tema, as cozinhas asiáticas, espanhola e os clássicos americanos. O local é perfeito para agendar almoços de negócios. Agora vamos para o intervalo e na volta vamos mostrar um pouco da vida profissional do arquiteto Rodrigo Martinelli. Não saia daí! Que tal ter os mais modernos tratamentos de estética corporal pertinho de você? Agora você pode! O Espazio Penha Ras traz tratamentos inovadores e exclusivos no estado. Dê adeus às gordurinhas e acerulite como lipofocos, perdendo até 4 centímetros de gordura já na primeira sessão. E o Espazio também oferece a solução para pelos indesejáveis com o Bioflash. Um método de remoção de pelos muito superior ao tratamento a laser. Venha conhecer o Espazio Penha Ras, o maior e o melhor salão de beleza e noivas de Vila Velha. O Espazio Penha Ras